Salve, salve galera, aqui é o House, bem vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de Seres Skylines After Dark. Meu Deus galera, eu não posso gritar muito porque tá muito tarde já, eu tô gravando já tá, não tá muito tarde, mas tá um pouco tarde, relativamente tarde, o suficiente para não poder gritar. E eu tô muito, muito feliz, galera, finalmente saiu o After Dark, cara, expansão, primeira expansão do Seres Skylines, não sei se vai ser a última, creio que não, o jogo tá muito, muito bem ainda, em termos de venda, e essa expansão é a expansão que faz desse jogo o melhor, o melhor. Tinha algumas coisas nele que ainda ficavam devendo para o concorrente dele, que no caso é o Sin City. Só que as coisas eram tão bobas, era tipo assim, passagem de ciclo dia e noite, sabe, algumas coisas que o Sin City ainda tinha, e esse jogo não tinha. Só que assim, eram tão boas, poucas coisas, que a maioria das pessoas não se importou, e esse jogo continuou fazendo o sucesso que fez, certo? Agora ele tá completo. Tá completo? Não tá completo. Certo? Enfim, não sei qual mod ia dar problema, qual não, então eu tirei todos, porque aí a gente, em vez de ficar mexendo em mod, a gente vai jogar, né? É a melhor coisa que a gente faz. Essa aqui, ilhas. Vamos iniciar aqui. Que eu quero mostrar para vocês as novidades, eu acho que já tá tudo aberto. Esse vídeo vai ser o vídeo zero, ok? Esse vídeo é o vídeo mais para explicar algumas coisas e tal. Não é o vídeo da nossa cidade, porque eu vou passar a madrugada inteira hoje. Olha lá, que legal. Tudo aberto. Que beleza. Belezinha, né? Eu vou passar o dia todo, hoje, a noite toda, a madrugada toda, fecha o chip, pesquisando os mods que já estão funcionando na expansão After Dark. After Dark, certo? E por conta disso, a gente tem dinheiro infinito aqui, sossegado, a gente pode sair fazendo o que quiser aqui. Por conta disso, esse mapa não vai ser o primeiro da nossa... Não vai ser o mapa da segunda temporada. Eu vou pesquisar, ver se tem mapas funcionando, pesquisar uns mapas diferentes, para a gente poder começar de verdade, certo? Pesquisar quais mods estão funcionando. Árvore azul? Eita, loucura, doideira. É que tá com a sombra, né? E a sombra é preta, eu acho. Certo? O jogo tá... Então é isso. Esse mapa aqui é só para a gente testar, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui, as novidades. Tá tudo aberto. Vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês já. Uma das novidades é isso aqui, ó. Estrada... É... Faixa para busão. E táxi. Caraca, velho. Isso aqui era coisa de mod. Outra coisa aqui, ó. Ciclovia. Uou, galera, ciclovia. Cara, que demais, mano. Demais. Certo? Os parques são poucos parques. A gente tem agora uma parte aqui que é turismo e lazer. O turismo agora finalmente... Finalmente, né? Tá com a importância dele. Agora tem o porquê fazer... Tem o porquê não. Agora é muito mais interessante você mexer com a parte de avião ou aeroporto, né? Antigamente não tinha. Olha, ciclovia. Que louco, cara. Por que eu estou emocionado? Porque aqui na minha cidade tem muito ciclovia, cara. Muito legal isso. As árvores aqui, tudo básico, padrão. Não teve nada ali. A gente tem aqui muita coisa nova. Alguns parques novos, algumas coisas novas. Não, a maioria das coisas novas acho que está aqui, ó. São coisas voltadas para o lazer. Certo? E... Bom. O que a gente pode fazer? A gente pode puxar aqui uma... Não, não, não. Não começa, não começa. Eu sei jogar agora, fiote. Aí, aí. É... Deixa eu pegar essa... Essa rua aqui mesmo. A gente tem tudo liberado mesmo, então... Vamos, 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 vamos pra cá. Eu só vou mostrar pra vocês algumas coisas funcionando. Certo? Como a gente tem tudo liberado, a gente pode usar. Essa aqui, lembrando que essa aqui não é a nossa cidade, ok? Essa aqui é só um teste da After Dark. Vamos ver como é que ela está. Ela está bem torta, né? Então, eu vou passar aqui. E... E... Fechar aqui. Isso. Vamos pra perto. Nossa, está bem torto isso aí, hein, fiote? Está bem cegueta, hein? Está bem torto isso aqui, ó. Não, apesar que... O que está torto é essa aqui, ó. Essa rua aqui que está torta. Vamos passar agora nossas ruas até aqui pra fechar esse aqui. Certo? Agora vamos... É, está torto ainda. Está torto ainda. Caraca, por que está tão torto o negócio? Eitinho. Vamos, vamos só, só colocar aqui. Pra gente poder... É... Olha, caraca. Eu desfiz e fiz e refiz e ficou torto. E pra gente poder colocar aqui... Aqui, ó. Vou mostrar outra coisa pra vocês. Especializações. Agora a gente tem especializações dos lugares aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Tem lazer, tem turismo, do comércio. A gente pode especializar. Por quê? Porque vai ter bares... É... Eu sei que eu vou ter pausado. Bares e... E lugares que... Funcionam a noite, discotecas, esse tipo de coisa. E aí a gente tem esse outro sisteminha aqui pra colocar o que vai ser. Se vai ser turismo, se vai ser casas noturnas, né? Então, muito legal esse lance aqui. Eu vou soltar aqui porque a gente não tem perigo de falir mesmo, porque a gente não tem dinheiro infinito. Eu só tava fechando só pra não ficar aparecendo mensagem. Vai, fi. Vai, fi. Isso. Tá tortão ali, tá. Mas não tem problema. Eu quero só mostrar pra vocês... Vamos ver. As faixas de... De bicicleta, cara. Que da hora, galera. Isso adiciona uma estratégia muito sinistra ao jogo. Porque a gente vai investir muito para que as pessoas usem bicicletas. E vai ser mais um veículo nas ruas. Vocês lembram? Olha isso aqui, velho. Cadê o Traffic Manager? Pra me tirar isso daqui. Não dá. Vocês lembram que na última cidade que a gente pegou, né? Vocês lembram que o pesadelo nosso... Deixa eu pôr uns prédios aqui que a gente pode. Ah, lembrando que a segunda temporada eu vou vir já com tudo liberado, viu, galera? É lógico que eu não vou vir com o código de dinheiro infinito. Não. Código de dinheiro infinito não, né? Isso é bom, né? É... Lógico que eu não vou vir com o dinheiro infinito. Mas eu vou vir com tudo liberado sim, galera. Tudo liberado pra gente poder montar a cidade desde o começo. Aqui eu quero mostrar pra vocês um pouco das novidades. É lógico que não vai dar pra mostrar tudo. A gente vai pegar o resto ao longo da segunda temporada, ok? Então, isso aqui é mais pra gente ver, dar uma testada nessas ruas. A rua de busão, muito louca, cara. Nossa, eu gostei muito isso aqui. Aqui... E bicicleta pra tudo que é lado. O que vocês não saibam? Aqui na minha cidade as pessoas vão trabalhar de bike. Vão pra todo lugar de bicicleta. O governo tem incentivo e tal pra gente... Cacete. Cara, eu não acredito isso aí, velho. Pra gente andar de bike e tal. E... E é bom, galera. É bom. É bom porque faz bem pra todo mundo. Certo? É, vou botar um pouquinho de fábrica aqui. As fábricas têm demandas diferentes agora. A gente pode colocar, por exemplo... Fazer um distrito aqui. Esse distrito industrial aqui. Deixa eu pegar esse bolão aqui. Isso. Bolão. Aí o que acontece? A gente pode colocar uma política muito interessante aqui. Aqui, ó. Não. Aqui. Quem cola sai da escola. Os habitantes terão mais preferência por trabalho. Certo? Então, aquela demanda que não tinha de fábrica. Até porque... Era escritórios. Mas... Tava um outro mod lá de população. Tava... Ferrando com a gente e tal. Tinha tudo aquilo ali, né? Ali era outra história. Aquela outra cidade. Mas agora a gente vai poder, por exemplo... Forçar os nossos moradores a trabalhar ao invés de estudar. Isso a gente pode... É... Pode ser útil pra gente em um determinado momento do jogo. Certo? É lógico. Não. Vamos fazer isso com o jogo inteiro. Claro. Mas em um determinado momento do jogo. Isso pode ser deveras interessante. Certo? Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar essa via de busão. Deixa eu colocar bem aqui. Pra passar bem rente ali. E aqui... Também. Só pra gente ver... Só pra gente ver qual é. Cadê o busão? Olha que legal. Rodoviária, velho. Que legal, galera. Rodoviária, cara. Que demais, galera. Que demais, velho. Vou colocar aqui. E vamos colocar também uma linha. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, ó. Pontos de táxi. Quero mostrar pra vocês. Certo? Aí agora a gente pode botar um táxi aqui. E outro aqui. Belezinha. A gente vem aqui. E enche de comércio. Olha que beleza. O pessoal pode trabalhar de comércio... O pessoal do comércio pode trabalhar de táxi, velho. Que da hora, velho. Que da hora. Oi, olá. Ai, garagem dos caras, velho. Muito da hora, velho. Eu tô feliz demais, galera. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer duas pessoas. Uma é o Diego. Diego Glenn. Que me ajudou aí no processo de conseguir essa DLC. Certo? Ele me deu uma força aí pra conseguir a DLC. É um cara que eu admiro muito. Que é um cara que indiretamente me ensinou a jogar a Sirius Skyline. Ele nem sabe, nem sabia. Mas eu acompanhava os... Ele sabe. Agora ele sabe, né? Mas ele nem sabia. Mas ele tava me ensinando. Logo que eu peguei o Sirius Skyline, eu era mó noob. Não sabia fazer nada. E aí, vendo os vídeos do Diego, eu aprendi... Deixa eu fazer isso aqui. Que a gente pode, né? Deixa eu fazer isso aqui. Que a gente pode. Que aí cobre tudo a área. Isso aqui é só pra demonstrar, viu, galera? Olha lá. Isso aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa linda, cara. Olha lá. Caraca, mané. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Caraca, eu tô muito emocionado, velho. Meu Deus, como ficou bonito isso aqui, cara. Ai, cara. Que da hora, galera. Olha isso, cara. Que lindo, cara. Só pra vocês lembrarem, a gente trocou de placa de vídeo. A gente tá usando a 970. E ela veio numa hora boa. Porque agora a gente tá rodando esse jogo no talo do talo do talo do talo do talo. Não tem uma opção abaixo, galera. Não tem uma opção abaixo, cara. Isso aqui tá demais, velho. Nossa, cara. Você é The E. Deixa eu botar aqui um buzão aqui, rapaz. Deixa eu só ver como que eu faço pra puxar aqui. Puxar uma linha aqui. Aí ela vem pra cá. Aí ela vem... Não, pra cá, pra cá, pra cá. Não tem como vir pra cá. Tem aqui. Aqui. Vamos ver se consegue concluir a linha. Ok. Conseguimos. Vamos soltar aqui, então. Porque eu... Vocês viram que eu dei um pequeno corte aí? Pra poder testar a parada. Agora a gente pode ver os buzão dando rolê. Que da hora, velho. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um vídeo teste, tá? Só pra mostrar um pouco das novidades. Não é o mapa verdadeiro. Eu vou dar uma pesquisada. Vou passar a madrugada inteira pesquisando os mods que estão funcionando. Os mapas. Eu vou querer jogar esse jogo aqui de uma forma muito, muito melhor do que eu fiz na outra vez. Olha como ficou lindo. E aí, como eu tava falando, eu queria agradecer ao Diego por ter me ajudado aí a conseguir essa expansão. Pra quem não sabe, essa expansão foi doada pela segunda pessoa que eu quero agradecer. Que na verdade não é uma pessoa, é uma empresa. Eu quero agradecer a Paradox por ter me enviado uma chave da expansão. É um benefício que o canal tá ganhando. É o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro... Dentro desses três anos de canal, né? É a primeira coisa que a gente ganha por ter um canal. É isso que eu quero dizer. E graças ao Diego e graças a Paradox aqui... Caraca, já tá pegando fogo, bicho. Deixa eu pôr um Bomberovski aqui, né? Porque sempre é bom. Aí, ó. Olha o bombeiro como vai fazer a diferença agora. Olha lá, ó. Tá vendo? O Pop Balance fazia esse bombeiro bugar. Ele não funcionava. Ele não funcionava de jeito nenhum. Agora ele funciona. E vamos botar aqui uma delegacia aqui. Uma outra aqui. Vamos botar esse daqui aqui que eu quero ver como esse prédio é. Bolado. Olha lá. O prédio é sinistro. Vai ficar aqui do lado do negócio aqui. Vamos ver como ele é. Olha que show. Nossa, que da hora, cara. Presídio. Tem que administrar tudo isso daí. Agora a gente tem aqui um sistema de orçamento bem mais complexo. Você tem que escolher dia e noite. Certo? Quanto você quer gastar de dia e quanto você quer gastar de noite. De noite isso aqui é zero. De dia isso aqui é 100%. Zero não, né? 50. Por exemplo. Isso aqui é coleta de lixo, ok? Então tem que fazer esse esquema aí. Eu estou colocando as coisas tudo por colocar, viu galera? Isso aqui fica desse lado aqui. Nem estou vendo direito o que a gente está fazendo. Mas enfim. É só por colocar por colocar. Só para a gente chegar aqui nas coisas legais que tem aqui. Como eu estava falando para vocês. Olha. Sentência de prisional. Certo? Tem muita coisa diferente e legal aqui. Começou a brincadeira. Pode para a gente investir. Nossa. Nosso. Comércio, por exemplo. Olha. Aqui começou a brincadeira. Vamos deixar isso aqui. Nada de barulho à noite. Não. Pode fazer barulho. Pode fazer barulho. Pode fazer barulho. Pode fazer barulho. Aqui a gente vai pôr ciclismo. Porque eu quero ver os ciclistas na rua. Eu estou fazendo tudo isso daqui, galera. Porque a gente já jogou esse jogo, tá? Mas eu estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês. Como estava se clicando. Caiu o fone. Além de agradecer ao Diego. Eu quero agradecer a Paradox por ter me dado uma cópia da DLC. After Dark, certo? Muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a cópia para poder estar trazendo esse vídeo para vocês. Fiquei muito feliz mesmo. Todo mundo sabe o quanto eu gosto desse jogo, tá? E a gente está jogando. Olha que da hora, cara. A diferença das ruas, tá ligado? Isso aqui é aquela... Aquela... A iluminação é diferente, né? Para os ambientes mais assim... Apesar que aqui na minha cidade, Essa luz aqui é a mesma no bairro. Não tem diferença, não. Muito louco, cara. Olha que da hora. Isso aqui é perigoso demais você ser roubado aqui, hein? Tem que dar cuidado. Ponto cego. Esse aqui não tem iluminação. Ali é o taxista. O taxista vai ser roubado, cara. Olha lá que da hora, cara. Que da hora, velho. Deixa eu fechar a janelinha. Olha que da hora. Ai, caraca. Holy shit, mano. Muito louco, né, galera? Deixa eu descerar esse aqui Para a gente chegar de dia. Está amanhecendo, cara. Olha que da hora, velho. Eu gostei muito, galera. E é isso, então. O vídeo de hoje foi só uma amostra, tá? Do que vai vir aí no canal. Acho que amanhã a gente já vai começar a nossa cidade. Eu vou passar a madrugada toda pesquisando, ok? Vendo os mods que podem ser adicionados. Vendo os sistemas de casas De casas para a gente colocar e tal. Para a gente começar um mapa novo também. Para a gente começar a nossa segunda temporada De Series Skyline Na expansão, no DLC After Dark. Ha, ha, que da hora. Que da hora, velho. Ai, meu Deus do céu. Certo, galera. E daí eu consegui, acho que, mostrar um pouco Das novidades, né? Aqui tem que botar essa Delegacia O Distrito Policial Tem que botar essa delegacia Para os caras aqui, né? Para Botar bem aqui, ó. Não quero saber não, filho. Não quero saber não. Deixar ela bem aí, bonitona. Para não ter crime Na cidade, né? Olha que legal. E aí a gente vai começar a nossa segunda temporada agora. Certo? Que neblina, hein, velho? Eu vou evitar usar muito mod Eu vou colocar os mods Apenas os mods Que a gente realmente faz uso Eu coloquei Mais de 43 mods da outra vez Mods que eu nunca nem vi Certo? Eu vou evitar isso Eu vou colocar só coisas Que eu realmente vou fazer uso E vai ficar A gente vai construir uma cidade Muito mais da hora Certo, galera? Olha que lindeza Então é isso Deu para mostrar um pouquinho Das novidades Deu para agradecer As pessoas que me ajudaram A conseguir isso Além de vocês, é claro Sempre apoiando nos vídeos E dando like e tal Vocês são os primeiros incentivadores Agradecer ao Diego de novo Mais uma vez Agradecer a Paradox E aos criadores de Skylines Que deram a chave do jogo Da expansão Muito obrigado Muito feliz mesmo E vamos embora Vamos embora para a segunda temporada Vamos ver o que vai acontecer aqui Porque eu estou empolgado Galera, estou empolgado Então comprem o After Dark E me mostrem Fotos das cidades de vocês E me ajudem Com dicas Dicas de mods Dicas de coisas Para fazer na cidade Que eu vou ficar muito feliz Certo, galera? Obrigado mais uma vez, Diego Obrigado, Paradox E obrigado a todos vocês Por terem É... Terem diretamente Proporcionado Esse tipo de coisa Tá? Um... Um... O primeiro... Primeiro... Sucesso Não... Primeiro item Que o canal ganha Por... Por causa do canal Primeiro item Que eu ganho Por causa do canal Muito legal Certo, galera? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Esse aqui é o vídeo zero Certo? Se gostaram Bora dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal E bora comprar a expansão Para a gente jogar junto Certo? Um grande abraço a todos Até a próxima E valeu! Olha que coisa linda, cara Oh my god, velho Ah...